...de qualquer lugar, para qualquer parte do mundo. Mas rapidinho, ele vai parar no museu. O computador, a marca do futuro. Em qualquer cena aparece o computador, já é uma coisa futurista. Para você conversar com ele, teclado ou mouse. Já já, esse coitadinho vai ser aposentado também. Agora, para falar com o computador, não é preciso mais teclado, nem mouse. Esse aqui, por exemplo, se chama Centris. Ele fala em inglês. Centris, hello. Agora, o computador está começando a falar língua de gente. Se comunicar de igual para igual. Você fala, ele ouve, responde, obedece. Centris, ok. Oh, fantástico. O bloquinho de anotações já é mais ou menos assim. Você escreve à mão, o mini-mini reconhece a sua letra, transforma o manuscrito em letra de forma, manda para o computador de mesa, arquiva, passa um fax, transmite cartão de visitas, tudo isso já existe. Também já é possível fazer uma reserva de passagens assim, sem falar com ninguém. Você diz ao computador o que gostaria, o percurso, o dia, o horário. Ele fala para você as opções, tudo em tempo real, na hora. Saudades das aeromoças do balcão do aeroporto. Onde os computadores vão mesmo substituir quase todos os funcionários. Até mesmo na hora de fazer a tradução, ela fala em espanhol, por favor. E o computador traduz direto para inglês. No futuro, o orelhão vai ser assim. Tomara que ninguém estraga, como ainda fazem hoje. Em casa, não precisa correr para atender. A secretária eletrônica resolve tudo, gravando a voz e a imagem de cada recado. E se o recado chegar em outra língua, a mesma coisa. Basta voltar a fita e pedir a tradução. Na horinha, como se fosse um filme dublado. Quando for sair de casa, o relógio do futuro lembra a previsão do tempo para hoje. Melhor levar o guarda-chuva. E se o maridão ficar sozinho, sem problemas. Ele vai seguindo as instruções do computador, conversando com ele. No futuro, claro, não existe empregado. Se o azeite acabar no meio da receita, peça para o computador localizar a mulher. Ah, no supermercado. Um recadinho ao vivo, pedindo para ela trazer o azeite. Resolvido. O dever de casa da criançada, nada de cadernos, livros, caneta, lápis, borracha. O problema de matemática no telão. Como o lagarto consegue escapar do gavião. Qual a velocidade da corrida de um em relação ao voo do outro. Papai, não precisa se preocupar. O professor acompanha tudo ali no alto da tela. Na fábrica, basta pegar a minicâmara para enfrentar qualquer imprevisto. Focalizando o problema, a chefe nem precisa sair da sala para saber. E já informa direto ao superintendente, ali no cantinho do vídeo. Pode pedir uma imagem maior. Todo mundo ganha tempo. Produz mais, erra menos. E as falhas vão sumir até dos vídeos domésticos. Vídeo, cacetadas, sem erro de foco. A câmera decide tudo sozinha. Qual o objeto mais importante. Não importa onde ele esteja. Ela resolve qualquer problema de iluminação. Mesmo quando a luz mais forte está por trás da estrela principal. Olha só a diferença entre o sistema novo e o antigo. E os profissionais? Ah, esses vão levar muita vantagem, certo? Com essa equipe de publicidade, que está preparando a campanha para lançamento de um novo modelo. Depois de filmar no deserto, basta pegar o neto do telefone celular e começa uma reunião ao vivo em três cidades diferentes. Como se fosse São Paulo, Rio e Brasília. É possível avaliar o resultado do trabalho na mesma hora. Todo mundo vendo tudo. Interferir. Alterar. Mas se você esqueceu da reunião, o relógio do futuro lembra na hora certinha. Saque o celular moderno e o assunto pode ser resolvido onde você estiver. Direto. E se precisar corrigir o memorando, ou assinar um documento no ato. No escritório do ano 2000, nada de papel. Ninguém escreve nada. O telefone também morreu. Cada um no seu terminal, resolvendo tudo numa boa. Aquele bate-papo gostoso, conversinha assim com o computador, nem parece trabalho. Em casa, mesma coisa. Em vez do jornal, revista, você decide. O noticiário econômico aparece na hora que você precisar. Ou melhor, no momento que você pedir. Até o despertador vai ser diferente no ano 2000. A tecnologia vai mudar tudo. E pode ajudar até a seleção. Esse braço mecânico, comandado por um computador, defende quase todas as bolas. Uma câmara identifica do alto a direção do chute e comanda o pulo do goleiro robô. É uma tecnologia que ainda está começando, mas que poderá ajudar no treinamento de alguns jogadores, para evitar a falha humana, e às vezes, derruba uma seleção que já estava com a mão na taça. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri